Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Estamos aqui em Fortnite e eu quero mostrar pra vocês como cumprir uma tarefa aqui Uma, não, algumas, tá? É esse aqui, o evento Ghostbuster, mais além Então primeiro de tudo você tem que falar com o especialista em contenção E conclua a linha de tarefa Ghostbuster, no mais além Então primeiro é o seguinte, vou mostrar pra vocês onde fica o especialista em contenção, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos jogar aqui, modo esquadrão Jogar no modo solo, melhor né? Porque senão a galera vai ficar nervosa aqui Vamos jogar no modo solo, beleza? E é o seguinte, já sabe, assim que o ônibus decolar, eu volto Muito bem, muito bem galera, o ônibus decolou e eu quero marcar pra vocês onde é Você vai vir aqui, ó, ó, aqui nessa ilhazinha aqui no final Deixa eu ver se eu dou o zoom aqui pra vocês É que eu tô nesse negócio aqui, eu não quero tarefas imorais, eu não quero nada disso Não sei como é que dá o zoom agora, mudou muita coisa aqui Bom, vou marcar aqui a localização pra vocês É na coordenada, nem tem mais a coordenada, cara Bom, tudo bem, vamos aqui Nesse cantinho aqui, ó, 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 aqui, ó Nesse cantinho aqui, tá? Você vai marcar aqui neste cantinho E vou mostrar pra vocês onde você tem que falar com o cara primeiro de tudo, beleza? Vamos lá Muito bem, o cara tá aqui, ó, você vai vir aqui perto desse tratorzinho e vai vir aqui dentro, ó, ó, ó lá Especialista em contenção, você vai falar com ele Pronto, tarefa aceita, vamos lá Muito bem, muito bem, nós já liberamos aqui, agora vamos lá São cinco missões, tá? Instale sismógrafos na cidade da Cordilheira ou na Toca do Gato Então vamos tentar cair aqui primeiro na Toca do Gato Já estamos aqui na boa, não sei se vai cair muita gente Vamos tentar aqui, é... Instalar esse sismógrafo, não sei como faz Vou descobrir ainda Vou marcar, né, porque ela tá caindo no lugar errado E vamos lá, vamos lá Assim que a gente chegar perto do sismógrafo, eu volto pra dizer onde é coordenada direitinho, tá? A localização certinha pra vocês Tá aqui, galera, olha aqui, ó Você vai vir aqui, Toca do Gato, beleza? E tá aqui dentro desse lugar aqui, ó, instalar o sismógrafo Pronto, instalamos o primeiro sismógrafo E esse aqui tá dentro da Toca do Gato Vamos para o próximo sismógrafo agora, beleza? Vamos lá Aqui, ó, galera O segundo sismógrafo tá aqui, ó Também na Toca do Gato, beleza? Tá aqui, ó, em frente à van Tem dois sismógrafos aqui Vamos ver se a gente consegue encontrar mais um Já sei que tem dois aqui na Toca do Gato, tá? Cidade da Cordilheira, galera Chegamos aqui, ó, tem mais um sismógrafo aqui, ó Já instalamos os três Dois lá na Toca do Gato E um aqui na Cordilheira Tá aqui, ó, tá tudo aqui Bem nessa pracinha central aqui, beleza? Bom, esses aqui foram os dois primeiros sismógrafos Vamos às próximas missões agora Muito bem, galera, muito bem Vamos lá Abriu mais uma opção aqui pra gente Então, elimine mini puffs Com picareta no Pântano Grude Lago da Preguiça ou Via do Varejo Então você tem que detonar três Vamos cair no Pântano Grude aqui Só pra gente poder, mais longe aqui Tentar eliminar Elimine mini puffs, tá vendo? Vou mostrar pra vocês o que são os mini puffs E como resolver isso aqui de forma bem simples Rápida e fácil São só três Vamos rapidinho Mas enquanto eu tô caindo aqui, galera Se puder, já se inscreve aí no canal Porque você não se inscreve sozinho, sabe? Só por assistir, você não se inscreve Então se inscreve aí no canal Não paga nada, é de graça Deixa o like Compartilha com os amigos também E vamos lá Tamo caindo aqui já E já vou mostrar pra vocês Quando eu chegar lá no mini puff Eu mostro o que que é E onde é, tá bom? Galera, depois de dar muita volta Vou mostrar pra vocês Onde está, tá? Como é que eu faço? Ah, mapa Ó, está aqui Exatamente aqui dentro Tá perto do nome Estão aqui os mini puffs São esses azuis aqui É bem difícil achar Só você quebrar Quebrei um Quebrei dois Quebrei três Show de bola Subi de nível E já pronto Completamos mais uma missão Galera, isso aqui é um pouco difícil Mas está tudo aqui dentro, beleza? Dentro desse galpão aqui Vou mostrar pra vocês de novo Perda do nome Pântano Grude, beleza? Então completou isso aqui Vamos pra próxima missão já Vamos lá Próxima missão é um pouco mais simples Está aqui, ó Destrua Vou mostrar pra vocês Espera aí Aqui, ó Destrua carros Para coletar peças mecânicas Tá bom? Então nós vamos destruir os carros aqui Vamos tomar cuidado Vamos achar uns carros, né? Eu sei que aqui tinha muito carro Não sei como é que está agora Com essa atualização Não sei se eles iam dar esse mole E deixar tão próximo assim Um negócio Um evento do outro, né? Tinha muito carro aqui Mas vamos tentar descobrir Onde tem carro Para a gente poder destruir Acho que aqui não vai ter, né? Mas esse aqui é bem simples, né? É só a gente destruir os carros Para a gente pegar as peças Sabe que serve caminhão? Vamos ver se serve caminhão também Eu acho que não Pelo menos essa carcaça aqui Não, não Não serve Ah, serve sim, ó Coletamos uma Coletamos duas Cadê? Coletamos duas Ah, serve sim Pode ser carcaça do caminhão também Vamos lá, então Não precisa ser só carro, não É qualquer carcaça de veículo Pelo que eu estou vendo aqui Três Coletamos três Esse aqui é um pouco mais fácil São cinco só São cinco Vamos lá Vamos conseguir mais uma aqui Pelo menos E tem outra carcaça ali Quatro Falta só mais um Será que serve isso aqui também? Não Só veículo mesmo, galera Tem que ser só veículo Mas pode ser Vamos lá, então Pronto Beleza Mais um desafio concluído Subimos o passo de batalha também Então vamos ver agora aqui Qual é o próximo? Coloque placas dos caças fantasmas Na alameda arborizada Qual é o outro? Na... Você pode escolher, tá? Na docas desleixada Ou No Parque agradável Então é o seguinte Vamos aqui no parque agradável Vamos mostrar Vou mostrar pra vocês Onde ficam aqui Aqui, beleza? Vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui Vamos junto Ver isso aqui E é o seguinte Quando eu tô caindo aqui Já deixa o like Já se inscreve aí Se você não se inscreveu ainda Beleza? Vamos lá Agora eu vou voltar só Nas posições direitinhas Das placas pra vocês Galera, já vou cair na boa Primeiro fica aqui, ó Olha aqui a placa Tá aqui a placa É só você vir e Colocar a placa Beleza? Colocamos a placa Número 1 Tá bem aqui Atrás dessa casa branca A placa número 2 Tá bem aqui pertinho também, ó Tá ali Aquela casa amarela Tá vendo? Tá bem aqui Em frente a casa amarela Tá vendo aqui, ó Show de bola Só vir aqui Colocamos a placa 2 de 3 Eu sei que caiu um cara aqui Vamos ficar ligado Agora eu vou mostrar pra vocês Onde está a terceira placa Tá lá do outro lado É bem pertinho mesmo Mas você tem que tentar Cair sozinho Se cair com uma galera aqui Lascou, gente Tá ali a terceira placa Em frente a essa casa amarela Aqui, ó Ó, o cara tá tentando Me acertar Mas eu já vou pegar Minha Show de bola Concluímos mais um desafio Muito bem Nosso último desafio É o seguinte Instale uma armadilha Para o fantasma Você pode instalar Tá aqui mesmo Olha só quantas coordenadas Tem muitos lugares Mas vou mostrar Onde é o parque agradável Você vem aqui Já resolve de uma vez E já vai ganhar o seu Seu bônus É o seguinte Já vai sair um vídeo aqui também Mostrando como você vai pegar Umas skins grátis de Halloween Beleza? Tá aqui, ó Cadê o negócio? Tá bem aqui, ó Você vem aqui na tenta Aqui, ó Instale uma armadilha Para a fantasma Pronto, concluímos Concluímos Show de bola, galera É isso aí Se você gostou desse vídeo Se te ajudou Dei todas as coordenadas aí Pra vocês de boaça Deixa o like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir Nas redes sociais, valeu? Muita coisa acontecendo lá no canal Tô mudando Reformulando E trazendo muito Muito conteúdo para vocês Me siga no Instagram também No Twitter E se inscreve no canal Pra ajudar, galera Agradeço muito sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Eu fui Tchau Tchau